Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar sobre um tema Doutor, usei as canetas, sacsena, dozenpique para perder peso e não conseguir emagrecer. O que fazer agora? Então eu vou responder essa pergunta, fique até o final, esse vídeo está bem interessante. Mas para você que ainda não me conhece, está chegando agora, meu nome é Mário Toscano Filho, eu sou médico e criador deste canal que tem como a missão falar sobre saúde para todas as idades. Então eu lhes peço para que se inscrevam no canal, ativem as notificações para que vocês possam saber dos vídeos semanais que são publicados aqui no canal. E tem muito conteúdo interessante já publicado e tem muito conteúdo muito bacana sendo produzido que em breve será publicado também, tá joia? Curtem os vídeos, podem fazer os comentários que quiserem que todos serão respondidos e é sempre um prazer estar aqui falando com vocês e para aqueles que já me conhecem, eu agradeço muito sempre a atenção de todos e contem comigo para o que precisar, tá bom pessoal? Vamos lá responder então sem mais delongas. Doutor, usei então, usei pico, sacsena e não consegui emagrecer. Para responder essa pergunta, eu tenho que falar inicialmente que existem dois tipos de pacientes, né? Para quando utilizam essa medicação. Os pacientes bons respondedores à medicação e os maus respondedores, tá certo? E isso, pessoal, está muito relacionado ao perfil, ao padrão alimentar de cada um, tá certo? Lembrando que a obesidade, o sobrepeso é uma doença crônica, multifatorial. Então tem muita relação com a genética, muita relação comportamental, né? Com os hábitos, tem muita relação com a questão emocional, né? Então, para isso, a gente tem que diferenciar, por exemplo, os padrões alimentares, né? Então existe o padrão alimentar compulsivo, né? Aquela pessoa que come por compulsão, o padrão ansioso, que por qualquer questão de estresse, ansiedade, vai lá e desconta na comida, ingerindo mais alimento. Aqueles que têm preferência por doces, né? Carboidratos e os doces, que não conseguem ficar sem comer um doce, diariamente tem que comer um doce, são viciados pelo açúcar. Tem também aquele padrão alimentar do beliscador, tem o padrão alimentar do comer noturno. Então, para cada tipo de paciente, a gente tem que estabelecer com isso, né? Toda vez que, então, o paciente pretende iniciar um tratamento para perda de peso, é fundamental procurar um médico para fazer uma avaliação, tá? Eu já falei isso diversas vezes em outros vídeos, tá? Todos esses temas relacionados à questão de perda de peso, ou utilização das medicações, eu vou deixar no card aqui nas descrições, tá bom? Por exemplo, o do Ozempic, como que utiliza para perder peso, e vídeos relacionados à perda de peso, eu vou deixar no final do vídeo o link para a playlist que fala só sobre a questão do tema como perder peso. Então, pessoal, a gente precisa sempre avaliar o paciente, fazer exames, corrigir as doenças prévias metabólicas e estabelecer uma estratégia terapêutica, tá certo? Porque, por exemplo, as canetas, pessoal, liraglutida, semaglutida, que são os análogos de LP1, Saxenda e Ozempic, eles não tratam, por exemplo, a ansiedade. Então, se o paciente tem um perfil compulsivo, ansioso, alimentar, que desconta na comida em função de ser muito ansioso e ser compulsivo, a medicação, o Ozempic, o Saxenda, não vai tratar essa ansiedade e a compulsão. Então, a gente precisa estabelecer uma estratégia diferente, tá certo? A gente pode associar a utilização das canetas, medicamentos para que consigam controlar a ansiedade, tá bom? Como antidepressivos, como ansiolíticos, por exemplo, uma fluoxetina, por exemplo, com uma bupropiona e com naltrexona, que atuam a nível de neurotransmissores, diminuindo a norepinefrina, regulando alguns neurotransmissores que consigam, com isso, controlar a ansiedade e aí sim consigam também atuar na questão do centro da fome, tá certo? As canetas, eles agem em função de... eles regulam as questões dos hormônios grelina, leptina. Então, por algum motivo, tem pacientes que, por distúrbios neuroendócrinos, tem pacientes que têm níveis elevados de grelina, que é aquele hormônio da fome, né, que dá muita fome. Então, por isso, tem aqueles pacientes que comem demais e, mesmo assim, não se sentem saciados. Então, eles têm níveis elevados de grelina e níveis baixos de leptina, porque leptina, por outro lado, é o hormônio da saciedade, né? Então, quanto mais alto o nível de leptina e mais baixo de grelina, ótimo. É o paciente que come pouco, já se sente saciado e, com isso, consegue melhores resultados, tá bom? Então, a questão de bons respondedores e maus respondedores é isso. Pacientes bons respondedores, eles têm exatamente essa questão de níveis baixos de grelina com níveis mais altos de leptina. E os maus respondedores, eles têm essa relação inversa. Níveis elevados de grelina com níveis baixos de leptina. Então, esses pacientes, eles vão precisar de doses mais elevadas da medicação, tá certo? Então, tem muito paciente que, por exemplo, poxa, doutora, eu estou usando já há 3, 4 meses o Ozempic na dose de 1mg por semana e não consigo perder peso. Mas também, de repente, não está ganhando peso, mas também não consegue perder. Porque, assim, tem a questão da fome envolvida, lentifica a digestão. Esses pacientes são os pacientes que se beneficiam das doses mais elevadas da medicação, tá certo? Porque no Brasil ainda nós não temos a apresentação da caneta de 2,4mg por semana, né? Que tem nos Estados Unidos, que é o IGOV, que é a mesma semaglutida, é o mesmo Ozempic injetável semanal, só que com doses mais elevadas. Esses pacientes, eles podem se beneficiar das doses mais altas, tá bom? Por outro lado, aqueles bons respondedores são os pacientes que, às vezes, com as doses mínimas, com a menor dose de 0,25mg por semana, já respondem super bem, não sentem fome, tem uma boa perda de peso, né? Tem uma boa saciedade, tá com a digestão bem lentificada e, às vezes, são pacientes que têm poucos ou quase nenhum efeito colateral, né? E já os pacientes maus respondedores são aqueles que não toleram a medicação ou que precisam de doses mais elevadas, tá certo? Só que tem que estar consciente que doses mais elevadas dessas medicações podem gerar mais efeitos colaterais. Então, às vezes, a pessoa sente tanta náusea, tanto vômito que realmente não consegue comer por estar exatamente muito enjoado. Então, assim, tem que ter muito cuidado com relação à individualização do tratamento, né? Por isso que eu falo muito aqui, cuidado com a automedicação, tá, pessoal? Ao ver vídeos aqui no YouTube, a gente falando de medicações, a pessoa querer usar a medicação sem acompanhamento médico. Porque, assim, na bula é um padrão. Então, é igual pra todo mundo, né? Inicia com 0,25 por semana, cada 4 semanas eleva a dose, pra 0,5 miligramas por semana, depois de mais 4 semanas pra 1 miligrama. Mas isso tem que ser titulado. Cada paciente vai ter um curso diferente. Aqueles, então, compulsivos e ansiosos têm que estar tratando associadamente com outras medicações pra controlar a ansiedade, tá certo? Então, tem que ter individualização do tratamento, precisa ter o acompanhamento médico. Isso é fundamental, tá certo? Porque com isso, você consegue otimizar os resultados, tá? E não dizer, ah, usei a medicação e não resolveu nada. Primeiro que, assim, a medicação sempre vai ajudar a questão dos análogos de LP1. Eles melhoram a composição corporal. Eles melhoram a questão, melhoram o controle glicêmico, né? Tem uma relação melhor de aumento da insulina, dependente da glicose ingerida, né? Então, você tem um melhor controle glicêmico, você tem uma melhora de composição corporal, você tem uma redução de gordura visceral. Então, às vezes, a pessoa também só tá focada no peso, no valor da balança, mas ele tá tendo melhoras de composição corporal. Então, é importante realizar uma bioimpedância, por exemplo, antes de iniciar o tratamento, porque daí, com isso, você vai saber exatamente a tua composição corporal, quanto do teu peso é músculo, quanto que é gordura, tá certo? Qual que é a tua taxa metabólica basal, qual que é a tua idade metabólica, pra daí sim, durante o tratamento, a gente poder ter, durante, em vigência ou ao término, fazer uma nova bioimpedância e comparar o antes e o depois. Porque se não é muito fácil, ah, não perder peso, mas você não avaliou a sua composição corporal prévia, de repente você teve uma melhora importante de composição corporal, mas isso não foi mensurado. Então, é fundamental o acompanhamento médico, tá certo? Antes, durante e depois do tratamento. Ter toda uma estratégia individualizada. E isso sempre associando atividade física regular, dietas hipocalóricas, que eu já falo isso em todos os vídeos sobre o tema como perder peso, né? Eu bato sempre nessa tecla, tem que haver o déficit calórico. Os medicamentos não fazem você queimar caloria, tá certo? Não fazem o déficit calórico. O medicamento só atua na questão do apetite, da saciedade, na questão, os medicamentos pra ansiedade, né? Então, ele atuam no centro da fome, a gente fica com a digestão. Mas eles não vão fazer você perder peso. O que faz o paciente perder peso é ingerir menos calorias e gastar mais energia. Então, tem que ter o déficit calórico, que eu falo tanto em todos os meus vídeos, tá? Vou deixar todos esses vídeos nas descrições, nos links aqui das descrições. E no final aqui do vídeo vai aparecer na tela a playlist de como perder peso. Ali tem todos os vídeos relacionados a como perder peso. Pessoal, despeço muito pra que curtem esse vídeo, porque são informações bem interessantes. Compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Agradeço demais a confiança. Muitos pacientes passando por consulta online, perguntando sobre como que funciona. Pra aqueles que têm interesse, entrem em contato, tá? Pelo WhatsApp que tá. Vou deixar os links aqui na descrição. O WhatsApp Business é só relacionado à questão de agendamento de consultas online, informações sobre consultas. A pessoa quer saber como é que funciona, como é que é a abordagem, como que é a dinâmica. Podem entrar em contato sem compromisso, tá certo? Se se interessarem, a gente pode agendar a consulta. Agradeço muito o engajamento de todos. O canal tá crescendo bastante. Dúvidas? Deixem nos comentários, tá? Perguntas, sugestões de novos vídeos. Podem deixar que são sempre muito bem-vindas, tá bom? E vai norteando o nosso trabalho, tá ok, pessoal? Agradeço demais a atenção de todos. Fiquem com Deus. Saúde pra todas as idades. Um grande abraço. E até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.